Música Conversou com a bola, encarou o goleiro, vem pra batida GOOOOOOOL O homem gelo, o torcedor faz barulho no ouvido dele, bateu no meio GOOOOOOOL Pra cobrança, vamos ver com você, calou o pé canhoto GOOOOOOOL Com você Wesley, marchou pra bola, bateu GOOOOOOOL Gianderson pra bola, de pé canhoto pra batida, golaço GOOOOOOOL O terceiro nessa classificação, bateu aqui, foi pra batida de pé direito, que cobrança GOOOOOOOL E vamos acompanhar portanto, camisa 17, bateu pra fora, Adria Para a distância, você já ia autorizado, é com você GOOOOOOOL Concentrado pra cobrança com você, faça alegria do torcedor garoto GOOOOOOOL Ele parado pra cobrança, marchou, pensou um pouco, bateu GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL